E ora boas pessoal, aqui fala Ultimate e pois, vocês já repararam que eu estou ultra mega rouco e porquê que eu estou a pôr este vídeo hoje? Porque ontem e ontem e ontem, para quem não acompanha o canal, passou-se a vídeo aqui no Porto e antes de mais nada, antes de começar sequer o vídeo, antes de agradecer a quem quer que seja eu quero agradecer primeiro à organização, principalmente ao Leitão que foi a pessoa que se disponibilizou para me ajudar, para que eu conseguisse ir à vídeo e para que sempre durante o evento todo, a organização não só ao Leitão desta vez se pronto, ficou a ver se o pessoal estava todo bem e tudo e foi um evento muito bacana que eu adorei comparecer e espero para o ano voltar a estar lá Agora, voltando ao propósito deste vídeo, eu podia ter gravado uma gameplay podia ter gravado muita coisa, mas decidi estar aqui num vídeo para vos agradecer o que se passou na vídeo este fim de semana Antes de mais nada, eu quero pedir desculpa por não ter gravado absolutamente nada na vídeo mas para quem me segue também atentamente sabe que a minha câmera está estragada e uma telemóvel, aliás, nem tinha muita bateria por isso eu decidi acabar por não gravar nenhum vídeo lá e aproveitar o tempo para estar mais com vocês Aproveitem também para conhecer outros youtubers que me conhecia e que fiquem com bastante boa impressão de todos eles sem dúvida que alguém passei mais tempo lá na vídeo foi com o Bernardo do canal Lusotec, vai estar aí na descrição, vou deixar e com o Nuna Agonia, que também vocês conhecem, como é que não é possível não conhecerem, de certeza vocês conhecem são os dois grandes chances, mas eu os dois já os conhecia e foi bem bacana, conversámos bastante também tive bastante tempo com o Rick, com o Simor, com o Nicky, com o Master com o... foi basicamente esses que eu tive mais tempo, esse aqui que eu estou a dizer exatamente depois passei um bocado para todos eles, obviamente, as pessoas que já conheciam pá, que eu já conhecia, aliás, continuem com a minha opinião acerca delas o pessoal é todo bacana, o evento, em geral, as pessoas davam-se todas bem umas com as outras e pá, eu não tenho muito o que dizer à estreca das pessoas, nem eu posso falar o pessoal é todo 5 estrelas e foi tudo top quanto a vocês, quero agradecer a todos vocês que pediram-me para tirar uma fotografia comigo que me deram só um cumprimento, um abraço, qualquer coisa isso para mim é muito importante e confesso que já estava com saudades de um evento deste género, porque querendo ou não, isto é uma coisa que não acontece muitas vezes por ano que eu ficaria mais contente se acontecesse mais vezes depois eu acho que também este género por ser muito bom para o convívio entre os youtubers porque este evento, apesar de ser grande, que é grande, a vídeo é grande permite os youtubers também conviverem um bocado mais uns com os outros seja nos almoços, que temos uma hora para almoçar e que estamos todos juntos seja em onde for, estão a ver, depois os almoços, os youtubers foram todos para a festa foram todos conviver, basicamente, e também passar um bom bocado fora disto porque o youtube também é isto, o youtube não é só estar aqui atrás desta câmera porque isto aqui, parecendo que não, é cansativo, é a nossa paixão porque senão nós não estaríamos nisto, como é óbvio porque quem pensa que nós recebemos mundos e fundos de dinheiro para fazer isto não é verdade, recebe-se algum dinheiro, é verdade porque também ninguém come de pedras, digamos, nós somos pomos mas é preciso amar-se mesmo isto e gostar-se do que se faz para estar aqui nisto, e acho que isto é a essência de tudo no youtube e quando vocês pedem o conselho, eu acho que o maior conselho é vocês não desistirem e fazerem uma coisa que gostam eu não me vou estar a logar muito neste vídeo, eu sei que o vídeo está ultra pequeno está com 3 minutos e tal, vocês estavam à espera, se calhar, de uma gameplay de 5 ou de 10 minutos vai acontecer amanhã, estejam descansados, amanhã não vai haver um vlog, uma cena destas mas eu, aliás, espero eu, não é, recuperar a minha voz até lá se não recuperar, também gravo um vídeo rouco e foda-se, não é sei que vocês querem um vídeo, tipo, ou de sess, ou de um jogo, ou de apostas, ou de, pá, ou de abricais se vocês querem um vídeo de uma cena assim, eu tenho noção disso as livestreams também vão voltar agora à atividade, não sei com que frequência aqui as vou fazer mas vou voltar a fazê-las, estejam atentos ao meu facebook, pessoal, estejam atentos também aqui ao canal que vão ver as livestreams a sair, cliquem também aí em baixo, eu nunca disse isto mas cliquem em baixo na parte de subscrever, tem um sininho, cliquem nesse sininho supostamente, isso é a nova maneira que funciona para notificar dos vídeos mas vejam, pessoal, o sininho não chega, mas já ajuda é basicamente isso, pessoal, grande obrigado a todos vocês, obrigado a quem foi, obrigado a quem não foi obrigado a quem me vê todos os dias na internet, obrigado a quem quis ir e não pôde na mesma vão ver nas oportunidades, daqui a pouco, até o próximo vídeo e fuuuu